Dormes acordado nesse American Dream Soldado recortado pelo mundo do crime Um pequeno traficante a vendem entes no ringue Ouro e diamante a manto bling blingas O King com o The Street Mas toma nota, cada macaco no seu galho Toma cuidado, mantém-te a coca Cabeça quente, sangue frio e o povo É quanto basta para roubarem tudo o que houve Quem é que não tiver lavar dinheiro sujo Andar no carro de luz, champanhe no dos Já ninguém segue o exemplo de Jesus Caminhou sempre na luz e acabou morto na cruz Armas e capuz já estarão bem a zona Agora é só esperar até que a BOF faça a ronda Um deles parte a vida, é hora de limpar a montra E quando toda a arma grita vê o ouro entrar no ônibus Vezes e vezes em conta Quem se mete à frente leva chume Na autoestrada assento-se não há limite Esprega fundo Daílume, fãs e fãs Todo o dia no consumo Perdidos no mundo à deriva Sem rumo Em casa no sono profundo Os pais não sabem nem metade Saem para o trabalho cedo Chegam sempre a casa tarde Não sabem que a filha mais nova já perdeu a virgindade Que o filho consome droga com 10 anos de idade Agora é tarde Pouco ou nada há para fazer O filho morto, overdose, o neto prestes a nascer Uma criança abenada E o pai não quer saber Para ele é só o filho de uma noite de prazer Rocha um riacho, sentimentos, tudo obras putas e ninguém Não tem nada a ver comigo São cobras Molham de lado, não falam do meu fitil O meu coração vive onde está adulto, a metade me desiludiu Cadê-los de barro, barro parece que ando sempre consigo Segredos a fechada porque nunca nada fica nu Tudo é que é original Como sempre o wannabe rouba Não tem confiança para dar A minha boca não sobra Todos falam cá na mesma merda Traz para a frente de cima e para baixo Rola-taça e cinco niggas aparecem, ficam no chás Acham graça, eu não acho Igual porquê de defeitos que nem usados Que nem o roubo será para mágico Querem duas Já sonham sem barros Encontram niggas chintais Amouro de um couro Já dão para vivos as niggas chintais Desfila o ouro O barro, o gueto, o respirão da droga O suspeito, a comida é tipo soro Quatro paredes, porrada, brilhos e choro Nigas que eu fui tanto nas putas Chegue nem o que deve ser touro Anda com o nudo e cabe Eu fode com os niggas de um couro Pretas de carapinha não tem nada Em que os niggas tem o pensamento louro Fama nesse tipo Essas que nunca chicam por tipo Ancajáveis pernas por distração Os anão são santos Ao lado dos seus bolhos e não confias Mas isso é drama diário Mandamentos todos os dias Mandamentos de uma série Estou aqui com os dois Há sempre niggas mais felizes Que aqueles que se dão papões Os trilhos vêm a ter pagamentos Muitos olhares e aumentos Os nós e os nossos sustentos A vida está nos chões Pois somam conta da rua Vida é do criminado Os pecados a violência não acusam É que eles pagam Muitos bates que aqui circundam Bafes que nos patrulham Espera do passo a falso Em vez com os meus que acabam Mandamentos de uma série Estou aqui com os dois Há sempre niggas mais felizes Que aqueles que se dão papões Os trilhos vêm a ter pagamentos Muitos olhares e aumentos Os nós e os nossos sustentos A vida está nos chões Pois somam conta da rua Vida é do criminado Os pecados a violência não acusam É que eles pagam Muitos bates que aqui circundam Bafes que nos patrulham Espera do passo a falso Em vez com os meus que acabam Mandamentos Gangbang cá espalhado na rua O mais rápido e o mais forte É quem sempre atua Que ninguém ouça pensar Que a rua é sua Para não cair este quadro A olhar para a lua Drogas modernas Tomam conta de mentes humanas O mundo viciado no perigo Como os que cumprem canas Corrupção no governo Causando tanto prejuízo Um puto que era bom Mas perdeu os juízo Eu os juízo Bafes disparam para matar Só depois te aviso Rappers fracos Não aguento o meu impreviso Participações Só que a gang de família Que dá o THC Fiz partindo a mobília Doutor sem gravataixa Fica ou droga em part time Grandes carros e vivendas Roupas cabo incline Eu aqui no gueto Querendo respirar um pouco Arrebento essa boia Quero ficar louco Alevia a tensão Acalma o meu sufoco Quando estás pagaiado Nigga ninguém me está a troco A miséria me consome Sinto-me marginalizado Mas já me habituei O gang bang está espalhado O meu people revoltado Com muito pouco ordenado Um caminho mal traçado Onde és sempre julgado Tens que ter visão Para não saíres acabado Um momento ou um tempo Para viveres despreocupado Não são precisas muitas balas Para queimar muitos niggas Ninguém tem inveja e intriga São como balas perdidas Pior que 9 milíngues É a traição de um nigga Ao qual chamabas amigo Por ele davas a vida A amizade é corrompida Quando há guita envolvida Basta uma griga munida Com uma cara bonita Como uma flor que é comida Por uma erva da ninha Um parasita que habita Na tua mente e na minha Não podes ter um bombudo Surgem logo os abertos Com planos e truques Para te encargarem na cruz É onde o sonho termina Como castelos e areia A cobiça nos oficina Não faço a mínima ideia Do que aqui nos rodeia Nos prendo como uma teia Por quem não está na cadeia Desfruta a última ceia De passeia Mandamentos de uma cidade Estou aqui com os donos Há sempre niggas Mais fodidas que aqueles Estão papões Os trilhos vêm de pagamento Os muitos olhares aumentam Os nós e nossos sustentos A vida dá-nos chões Pois tomam conta da rua Vida do crime nado Os pecados A violência na cruz Ou é que eles pagam Muitos padres que aqui circulam Póveis que nos patrulham Espera do pau ser fácil Vai ver-se por nós que acabam Mandamentos Tchau 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 Tchau